Olá, tudo bem? Ano novo se aproximando, estamos aí às portas do final do ano com muitas tradições e hoje eu vou ensinar você a fazer uma dessas tradições, tradição que veio junto com os italianos, a lentilha. E por que a lentilha é uma tradição muito forte no ano novo? Porque ela lembra a moeda, então ela é associada à fortuna, a fortuna financeira, a prosperidade financeira. Então muita gente come no final de ano e eu vou ensinar a você hoje uma receita muito, mas muito fácil de lentilha para a sua prosperidade. Então bora para a receita. Primeira coisa, vamos deixar aqui a lentilha em banho de água. Você pode botar com água normal, temperatura ambiente ou também com água quente, que você vai ajudar a fazer a preparação. Eu botei aqui água temperatura ambiente, vou deixar a lentilha aqui hidratando por 30 minutos. Enquanto a gente está hidratando, vamos começar a preparar o nosso refogado. No caso do paio e da calabresa, tanto faz, tem que tirar aquela pele. Então você vai fazer aqui ó, uma incisão aqui, você corta a pontinha do paio, faz uma incisão aqui nessa pele e vai descascando aqui a pele, tirando toda a pele desse paio e também da calabresa, antes de colocar lá no refogado. Para o refogado, vou colocar aqui azeite, 50 gramas de bacon, deixar o bacon dar uma dourada, assim que o bacon der aquela dourada, eu vou colocar então aqui o paio. Eu posso, estou colocando aqui o paio, mas você pode também colocar a linguiça calabresa, aí fica, né, onde o que você achar, o que é mais barato, não vai fazer diferença. Eu prefiro o paio por ser menos salgado que a calabresa nesse ponto aqui da receita. Já tá bem dourado o bacon, a calabresa já tá pegando cor também, agora é o momento decidir você fazer o seu refogado. Aqui eu não vou colocar, você pode botar também cebola, bem picadinha e também alho, vai dar um outro sabor que eu não vou colocar. Aqui eu vou colocar páprica defumada, cominho em pó e também louro. E louro é uma coisa muito importante nessa receita. O louro tem toda uma simbologia também pra receita e também pro final de ano, porque o louro durante muitas e muitos milênios foi associado, até hoje é associado, a fortuna, a prêmio, a grandiosidade, né, tanto que nas Olimpíadas você ganha aquela coroa de louros, né, os imperadores usavam também na Roma antiga pra mostrar a imponência, a importância de você ter aquela coroação. Então o louro tem essa importância na receita e não pode faltar de jeito nenhum. Refogando bem aqui, você viu que mudou bastante a cor aqui e olha, reparem o fundo da panela. Agora eu vou adicionar aqui a lentilha com toda a água que tá ali dentro. Então adiciona na panela e depois se precisar, você vai adicionar um pouco mais de água, pode ser também quente ou a temperatura ambiente, até que cubra tudo que tá na panela. Vai deixar agora ela dar uma fervida. Vou deixar ela no fogo alto até ferver. Depois que ferver, eu vou deixar ela no fogo baixo. Aqui, vai cozinhar a lentilha até ela ficar macia. Se você usar a água quente, ela vai cozinhar mais rápido, porque já tava cozinhando água quente. Na água normal, temperatura ambiente, vai cozinhar menos, mais devagar. Então, aqui você vai testando, né? Se você usar água quente, vai usar uns 10 minutos, 5, 10 minutos é suficiente. Se você for usar a água de temperatura ambiente, deve dar entre 15 e meia hora. A minha quinta planta levou 20 minutos pra ficar planta. Olha como tá aqui bonita, que caldo bonito, bem gostoso. Você agora já pode servir a sua lentilha. Gente, essa foi a receita para o seu final de ano. Essa tradição de final de ano, que é muito boa. Você pode fazer também de outras formas. Você pode botar um pouquinho mais de água. Se você quiser um pouco mais de caldo, você pode também botar um pouco menos. Se você quiser um pouquinho mais durinha, mais grossinha, né? O importante é você fazer como você gosta. Aqui é só uma base pra você. É a forma que eu faço pra minha casa. Então, inventem a sua. Tentem. Não tenham medo de errar. Cozinha é isso. É você botar ali a sua forma e se expressar através da comida. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita. É uma receita muito fácil. Poucos ingredientes, mas assim, você vai ter um prato maravilhoso que você pode acompanhar com arroz, carne de porco e outras delícias que são normais nesse final de ano. E no dia a dia. Você pode fazer também no dia a dia. Tem gente que gosta muito. Então, assim, você pode fazer isso acompanhando com arroz, com frango, arroz com carne. É sempre muito bem-vindo também. Beleza? Até a próxima.